Santos foi considerada pelo segundo ano consecutivo a melhor cidade do país para se viver. Motivo de orgulho, mas os avanços não param. São 12 novas policlínicas, duas já entregues e 10 em construção. A UPA Central será entregue em janeiro com atendimento 24 horas. Em ritmo acelerado está o Complexo Hospitalar Estivadores. O hospital mais moderno da cidade será público. Na educação, mais de 50 escolas foram reformadas neste ano. Opções de lazer não faltam, como parques, teatros e praças esportivas. Nas ruas, mais de 500 câmeras foram instaladas. Além disso, o investimento em novas ciclovias e transporte público garante mais mobilidade. Inovação e trabalho sério, cuidando do futuro da cidade. Prefeitura de Santos. Construindo uma cidade para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.